Alô my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais Hoje, vamos lá, domingão, uma hora da tarde É, pessoal, eu dei uma informação meio desencontrada aqui Na verdade eu não sabia por causa do fuso horário, olha aqui Vamos aqui, tá aqui um dia, olha aqui o fork Por causa, na verdade vai acontecer dia 24, lá pelas 10 horas da manhã Só que, hoje é dia 22, né? Então, provavelmente por causa do fuso horário, tá marcando um dia aqui Então, eu recomendo hoje fazer aqueles passos que eu falei no slide Eu vou até abrir o slide aqui, calma aí Então, em vez do dia 23, dia 22, ok? Então, vamos lá, corrigir aqui E o resto continua igual Então, pessoal, bom, a única coisa que vai mudar, em vez de ser dia 23, vai ser dia 22, como vocês estão vendo aí Outra coisa, muita gente me perguntou Ah, eu já tenho a carteira Edilson, e aí, eu devo criar outra? Não, você não precisa, se você já tiver a sua carteira, você não precisa criar outra Beleza? Então, tá tudo explicado, vamos lá recapitular de novo, né? Hoje, mais tarde, qualquer hora Se você já tiver nessa, você não precisa sair para fazer esse passo Se você estiver em qualquer carteira online Aí sim, aí você pega Vamos lá recapitular Se você já tem uma dessas, ou qualquer outra carteira que você tem posse da sua chave privada Você não precisa criar outra, beleza? Se não, você cria uma dessas Já hoje, já pode fazer isso, né? Manda os bitcoins para cá Depois Dia 25, você vai se criar uma outra, 02 Beleza? Porque dia 25, você vai ter um bitcoin e um bitcoin gold Aí dia 26 e dia 27, eu vou trazer aqui no canal Como que vai estar se desenvolvendo Se está tudo normal, a rede Podem ficar tranquilos É só acompanhar no canal Anota o sininho para poder serem notificados Bom, então Aí, lá por esse dia, você manda só o bitcoin Porque essas carteiras não aceitam bitcoin gold Então Quando você enviar Elas vão enviar só bitcoin Beleza? Então, aí Dia 27, 26, 27 Vou colocar aqui 26 barra 27 Aí dia 26, dia 27 Você vai usar a chave privada Nas carteiras que vão aceitar o bitcoin gold Eu vou mostrar a que eu vou usar No meu celular Que eu tenho um android E eu tenho um ios Mas eu vou trazer no canal As outras também Que eu vou aceitar para ios Tá? Ó Então Essa coinimi Wallet Ela vai aceitar a mesma chave privada Ou iSeed As 12 palavras Da Mycelio Então é a mesma Então Meu passo a passo Igual eu mostrei no vídeo anterior É utilizando O celular android Tá? Mas eu vou trazer o passo a passo Mas isso aí vai funcionar também Ah, desculpa Essa coinimi também funciona com a Electron Então E com a Brad Wallet também A chave A CID As 12 palavras Funciona nessa coinimi Então O que eu recomendo? Impresta um celular que tem android Só para fazer isso E aí você Pega seus bitcoin gold E manda para o MacChange Vamos dar uma olhada aqui Para ver se Já voltou Se Eles já colocaram Alguma nova carteira Aqui Coinimi Guarda Wallet Não tem nenhuma carteira nova ainda Mas a que eu já testei E aceita a mesma 12 palavras Daquelas lá Tanto da Electron Mais Célio E da E da Brad Wallet Que é para a iPhone Essa coinimi aceita Então A minha sugestão é essa Tá? Bom Então o vídeo de hoje é isso Não percam o tempo Se vocês não transferiram Não deixem em Exchange Lembrando Exchange não é carteira Ok? Então dê um joinha no vídeo Compartilhe Se você sabe Alguém que está precisando Querendo pegar o bitcoin gold Beleza? Então é isso pessoal Dê um joinha no vídeo Dê um like Se vocês gostaram E como eu sempre falo Saúde e paz Que o resto a gente corre atrás Beleza my friends? Fui!